Visitas periódicas aos produtores em que assistimos. Hoje, na cidade de Terra Boa, regional de Cianorte. Estamos aqui com o Marcel, que é cliente da Farmers Consultoria e gostaria que ele falasse um pouquinho da nossa safra de soja. Das coisas em que passamos, dos problemas, os estresses que a soja sofreu e o que tivemos de resultado. Bom, vamos lá Marcel, bom dia. Bom dia. Vamos lá. Qual foi a experiência maior dessa safra, levando em consideração as correções em que tivemos nos últimos anos? Nós fizemos correções nas áreas mais deficientes esse ano e no ano mais difícil, que é o ano de seca, é onde realmente mostra mais o resultado que dá essas correções. A gente pode ver lá em cima uma área que a gente corrigiu, um calcário, gesso, a diferença. Mesmo uma área que sofreu com a seca, plantamos primeiro. A gente vê a diferença de estatura de planta, tudo dá uma diferença muito grande, que provavelmente isso vai refletir na produtividade maior nessa área corrigida. Legal. Quanto ao uso do material bem posicionado, ao uso dos produtos também, que a gente conversa, produtos à base de aminoácidos, enfim. Os nutricionais da vida. Esse ano foi possível identificar o benefício do uso desses produtos? Com certeza. A gente está até numa área, a gente está olhando aqui, a gente fez exatamente o que foi indicado, né? E pelo ano que foi, a gente está até surpreso pela expectativa de produtividade. A gente não pode falar o que vai produzir, mas a expectativa é muito boa. A planta está bonita, o porte, a vagem. Assim, a gente acha que o que foi feito de nutrição foliar vai dar um resultado muito bom. Beleza. Aguardamos os resultados. Obrigado, Marcel. Farmers Consultoria. Consultoria baseada em ciência.